Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de definição rápida. Hoje eu vou falar sobre a semínima. Eu já gravei dois vídeos, um falando sobre a semibreve e o outro falando sobre a mínima. Os cards vão aparecer aqui em cima. Lembrando que toda definição de figura de tempo em que eu vou falar nos vídeos, inicialmente vai estar baseado em um compasso de 4x4. Nesse exemplo de hoje, a semínima vai durar uma nota por tempo. Imagine que nós pegamos a primeira pizza e dividimos ela em quatro partes. Em um compasso 4x4, nós teremos quatro semínimas. Uma semínima por tempo. Agora vamos ver uma aplicação de leitura rítmica bem simples, combinando semibreve, mínima e semínima. O que eu vou falar nos vídeos, . Vocês viram que é um exercício bem simples, mas que vai ajudar muito na compreensão da duração de cada figura de tempo como também as possibilidades de preenchimento de cada compasso com essas três figuras a semibreve, a mínima e a semínima lembrando que o pdf desses exercícios vai estar disponível para download e o link você encontra aqui na descrição desse vídeo ficou alguma dúvida? deixe nos comentários eu espero que vocês tenham gostado aguarde os próximos vídeos e é isso aí, um grande abraço e Deus abençoe